É o Bravo DJ AKM É assim chê São blocos da cabeça Ei chê Let's go chê Bloco 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 Ah chê ah Bloco 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 A, G, A, DJ AKM, Gume, bora, vamos Preto complicado, Gume, bora, vamos Hoje eu tô vestido, Gume, bora, vamos Já tamo na via, Gume, bora, vamos Juntos! Grűn pәp Europas Bloco,loco,loco,loco,loco,loco Bloco,bloco,loco,loco AE,A Lenin, 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 Lenin Andamen, Andamen, Andamen Andamento, 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 meto pelo acelerador Agora bloco, 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 A, G, A Louco, 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 louco Louco, 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 louco A, G, A DJ AKM, como é? Bora, vamos Preto complicado, como é? Bora, vamos Hoje já estamos vestindo, como é? Bora, vamos Já estamos na via, como é? Bora, vamos A, G, A, G, A